E olha que excelente notícia, o Natal iluminado de Campina Grande passou a integrar o circuito dos principais roteiros natalinos do país. A classificação foi feita pela Embratu e o repórter Tiago Marques conta os detalhes pra gente. Campina Grande agora deixa de ser conhecida apenas como a cidade do maior São João do mundo e começa a integrar um seleto grupo de cidades que se destacam pelos espetáculos natalinos. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional de Turismo, a Embratur. Com a conquista deste posto, a agência já começa a divulgar Campina Grande em todo o país como um dos principais roteiros de turismo natalino. O Natal iluminado em Campina Grande este ano conta com mais de 300 atrações culturais em mais de 18 bairros e 3 municípios, com muita tecnologia pra deixar a cidade com aquele clima de Natal. Muito bem, é isso aí. É bacana, a cidade tá bacana, tem muito espaço bonito. É só essas questões que eu acho que são os cuidados que precisam ter, né? Aí a gente vai enriquecendo a festa. E aí não é só crítica, é sugestão também, né? Pra melhorar. Tchau. Tchau.